Fazer missões é a nossa prioridade e o nosso pastor presidente, o pastor Lucifrancis Tavares, juntamente com a nossa querida pastora Lúcia Tavares, realizaram a grande operação Jericó 2016. E dessa vez, os servos do Senhor foram acompanhados do meu esposo, o pastor Flávio Guilherme, e também do pastor Rômulo e da missionária Kézio Weng. E nós estaremos mostrando aqui um pouquinho apenas, para você ficar com gostinho do quer mais, para conhecer um pouco como é que aconteceu a Operação Jericó 2016, que nos leva agora para a Europa, para a África e para alguns países, onde o servo do Senhor tiver a oportunidade de colocar os seus pés e declarar vitória, salvação e libertação. Com vocês, Operação Jericó 2016. O Pai do Senhor, estamos aqui na fila, na alfândega. Todo esse povo que vocês estão vendo aqui, olha. Isso aqui é a alfândega. Olá, vamos desregularizar agora nesse continente, abençoado. Nós estamos em Portugal, mas ainda não entramos em Portugal. Temos que passar pela alfândega, e assim que passarmos, vamos dar glória a Deus. Deus abençoe. Temos que passar pela alfândega, Olá, queridos. Tudo bem? Estamos no aeroporto de Lisboa, nos preparando para embarcar para Guiné-Bissau. Ali está o pastor Romulo, o pastor do Moço Francis. E estamos aqui na expectativa de logo mais estarmos embarcando para a África. E é uma alegria poder falar com vocês. Estamos mais perto da Operação Jericó agora. Segunda etapa, Operação Jericó, Guiné-Bissau. Deus abençoe a todos. Estão no Sobrevoa do Casablanca, na África. Eu gostaria, em primeiro lugar, para agradecer os nossos pastores que vêm aqui para visitar. Também ficamos muito contentes com este projeto de Alfa Crescer, porque aqui no Guiné-Bissau temos a dificuldade, a criança para ir no jardim. A mãe não tem condição, também a pai não tem condição. Ficamos muito contentes com esta organização de pastores e da igreja. Eu sinto muito contentes com esta alegria. Não tenho nada para agradecer, somente para dizer a Deus muito obrigado com esta ajuda para continuar muitas vezes na vida. Somente isso. Obrigado para todos. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui, já embarcando para Aristantan. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos indo aqui para Paris, na França. São 2 de setembro de outubro de 2016. Pastor Ron... Olá, bom dia, Paz do Senhor. Como é que estamos? Uma manhã bem fria, que graças a Deus, uma manhã abençoada. Aqui é Amsterdã indo em direção à França. Toda a caravana da Operação Jericó. Pastor, pastor Presidente, pastor Lúcia. Pastor, Senhor, meus irmãos. Pastor, a senhora hoje, quanto tempo de viagem daqui para Paris? Proximadamente, por volta de 5 a 6 horas, dependendo também do trânsito. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, e daqui a pouco estamos tomando um café ali na Torre Eiffel. Eita! Jesus, 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 no other name, no other name. Jesus, 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 no other name, no other name, like Jesus, name of our name. A novo igreja, com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui hoje Quero parabenizar O anjo da igreja Pastor Jox Pastor Eugênio Parabéns pela igreja em Rotterdam A igreja do Senhor está Atrivada Aqui em Rotterdam Graças a Deus O motivo de muita alegria e de honra Meu Deus Por estar aqui na Holanda Na cidade de Rotterdam Olhem por nós ali meus irmãos E contem conosco Nós contamos com vocês Vamos juntos sacudir este mundo O Brasil e a Holanda São a mesma igreja na fé E nós vamos conquistar para Deus Que o Senhor abençoe vocês O Senhor abençoe pensem I am found in the aftermath